Para atuar no mercado internacional, uma empresa precisa passar por obstáculos e para isso deve entendê-los e superá-los. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Daniel Toledo, advogado especialista em direito internacional, que atua na área de implantação de negócios nos Estados Unidos e de vistos de investimento americano. Ele que fala diretamente da cidade de Miami, na Flórida. Doutor Daniel, seja bem-vindo à Rádio Justiça e muito obrigada por nos atender. Obrigado a vocês, é uma excelente oportunidade para a gente explicar isso para as pessoas que buscam esse tipo de empreendimento nos Estados Unidos. Então eu agradeço a vocês e a oportunidade. Muito bem, doutor. Primeiramente, quais características um negócio deve ter para se estabelecer no exterior? Porque o que a gente costuma ver é que boa parte das multinacionais brasileiras são grandes empresas. Então há possibilidade também para que pequenos negócios tomem esse rumo? Sim, com certeza absoluta. Nós temos muitos clientes que são pequenos empresários no Brasil que tentam colocar seus negócios nos Estados Unidos. Existem algumas formas. A primeira delas que eu acho que é importante a gente delimitar é saber se a pessoa que vai querer vir para os Estados Unidos, colocar o negócio dela, ela tem interesse em estar dentro do território americano empreendendo e trabalhando ou não. Porque aí nós entramos não só com a questão da internacionalização da empresa dela, como também na questão da aplicação de um visto que pode variar de acordo com o tipo do perfil ou com o tipo da empresa do cliente. Então a gente pode aí desmistificar aquela ideia de que as formas de estabelecer um negócio brasileiro no exterior são muito difíceis, muito desafiadoras? Com certeza absoluta. Eu tenho clientes meus que, por exemplo, tem uma rede de padarias, eles têm duas padarias no Brasil e eles resolveram abrir uma padaria em Orlando. Então não são grandes negócios, né, que você possa imaginar que é uma multinacional com grandes investimentos ou grandes valores. Não, pelo contrário. Eu tenho clientes meus que são fabricantes de peças automotivas ou fabricantes de produtos de plástico ou fabricantes de brinquedos no Brasil, inclusive que optaram por vir aqui para os Estados Unidos, prospectar negócios, às vezes num mercado muito maior do que o brasileiro, porque o mercado americano é muito consumista, e resolveram trazer esse negócio aqui não só para os Estados Unidos, usaram até os Estados Unidos como uma forma de abrir portas até para o mundo inteiro para colocar esse tipo de produto. Então não há necessidade de ser um grande produtor, um grande fabricante, um grande empresário americano para internacionalizar seu produto ou até mesmo seu serviço. Exatamente. O senhor atua na área de implantação de negócios nos Estados Unidos. Então eu lhe pergunto, os Estados Unidos são um bom lugar para o brasileiro estabelecer um negócio? O que tem de diferencial aí em relação a outros países e ao próprio Brasil? Excelente pergunta. Vamos lá. A primeira coisa que o brasileiro precisa entender quando ele pensa em Estados Unidos, o que se difere bastante de Europa, o que se difere bastante de Ásia, onde a gente também tem alguma experiência, é o consumismo. Tudo nos Estados Unidos é feito para ser consumido de uma forma muito intensa e muito rápida. Então muitas vezes as pessoas não se preparam para o tamanho e a proporção com que as vendas nos Estados Unidos podem tomar. Vou dar um exemplo para você. É um produto de um cliente nosso que ele trouxe para cá, ele colocou no Amazon, ele trouxe um estoque prevendo uma desova desse estoque de 90 dias, ele queimou esse estoque em 15 dias. Então com certeza absoluta, essa é uma grande vantagem que o mercado americano tem, o consumismo. Outra grande vantagem que o mercado americano tem é que as cidades portuárias, elas geralmente são grandes portas para acesso mundial. Então as pessoas muitas vezes usam Miami, por exemplo, como uma triangulação de produtos para o resto do mundo. O produto sai do Brasil, vem para Miami, é distribuída uma parte para os Estados Unidos e depois a outra parte já é redistribuída para vários lugares do mundo, onde tem uma série de acessos mais fáceis. A forma de documentação de exportação, quando ela sai daqui, ela tem muito mais vantagem do que ser exportada diretamente pelo Brasil pelas facilidades e principalmente pela questão financeira, onde você dolariza um estoque seu e tem essa segurança da moeda. Agora, é importante ressaltar que para expandir o negócio para o exterior, é necessário se atentar para a sua capacidade de adaptação com as características do mercado escolhido. Então, quais são as dicas, quais são os cuidados que o senhor passa aí para os pequenos, médios e grandes empresários que estão pensando nessa possibilidade de atuar no mercado internacional? Muitos empresários, eles tentam, até no Brasil mesmo, a gente cansa de ver isso, eu costumo sugerir até para os nossos clientes brasileiros que estão no Brasil, eles costumam focar muito no mercado brasileiro e tomar isso como uma via de regra para o mercado internacional e não funciona assim. Vou dar um exemplo para você. Um produtor de açaí, cliente nosso, por exemplo, ele teve que desenvolver uma fórmula diferente do açaí para ele colocar esse açaí já líquido, um açaí que vem em uma garrafa, ele teve que desenvolver uma fórmula nova, com uma graduação de açúcar diferente, com uma composição desse açaí diferente, para atender o paladar do mercado internacional, que não é o mesmo do mercado brasileiro. Então, com certeza, além das autorizações como a FBA e até os rótulos, a padronização de rótulos e a tradução desse rótulo para a língua local, são alguns dos exemplos que você precisa ter quando você pretende internacionalizar um produto para qualquer outro país. Então, você precisa pensar de uma forma macro, você precisa se adaptar sim ao paladar, a costumes, a padronização de cores locais. No Brasil, o verde e amarelo podem funcionar muito bem, nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, a gente precisa fazer um estudo de mercado para entender qual é a padronização de cores e rotulagem que mais se adequam. Então, isso é importantíssimo quando a pessoa pensa em internacionalizar os produtos ou a empresa dele. Muito bem, eu acabei de conversar com o Daniel Toledo, advogado especialista em direito internacional que atua na área de implantação de negócios nos Estados Unidos e de vistos de investimento americano. Ele que fala diretamente da cidade de Miami, na Flórida, sobre formas de estabelecer um negócio no mercado internacional. Dr. Daniel, mais uma vez, muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos sobre o assunto. Muito obrigado a vocês, sucesso a todos. Obrigado, um abraço.